Música Um mágico queria mostrar para o seu público um cenário com nove cadeiras Só que ele só tinha três cadeiras, só três, mas ele queria mostrar nove O que ele fez para resolver esse problema? Ele fez mágica, professor, não, 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 claro que não, ele não é mágico de verdade Ele usou espelhos, espelhos, professor, mas peraí, espelhos? Espelho que eu saiba quando eu tô na frente do espelho tem eu e mais um só Então como é que três cadeiras e um fazia aparecer nove? É que ele usou a associação de espelhos Ele pegou dois espelhos, pessoal, e resolveu a situação Como ele fez isso? Bom, a aula de hoje trata sobre isso, ela é bem curtinha, bem rápida e eu sei que você vai entender Dá uma olhadinha aqui Associação de espelhos Eu sei que se eu usar só um espelho, imagine eu na frente de um espelho plano Eu sei que vai ter eu, o objeto e uma imagem, certo? Mas se nós utilizarmos um pouquinho diferente Dá uma olhadinha assim Quem já não fez dessa? Chego, por exemplo, no canto do elevador Ou dentro do elevador, que tenha, por exemplo, dois espelhos fazendo um ângulo de 90 graus Assim, ó, tipo o canto da sala Academias tem isso também Academia, quantas vezes eu chego Eu já fiz isso, tá? Eu vou ter que conversar com você Eu chego no canto da academia, que é assim, né? Ó, a academia é assim, né? Aí eu chego bem no canto da academia assim Tem um espelho aqui e tem um espelho aqui Fazendo um ângulo, olha só, de 90 graus Quando eu chego aqui no canto da academia Eu vejo um aqui, que é na parede desse lado Eu vejo outro de mim nessa parede, né? Ó, a academia tá aqui E eu vejo um de mim bem no meio lá, pessoal Entre os dois lá, bem no cantinho Eu vejo três de mim Tem eu e mais três Eu olho pra cá, olho pra cá E olho lá no meio E eu fico que nem um ganso, assim, ó Tipo, ó, ó Quem já fez isso? Aí quando você tenta olhar aquele que tá lá no meio Se você vai pra direita, ele vai pra esquerda Se você vai pra direita, ele vai pra direita E aí a gente fica que nem um bobo lá olhando Acho que todo mundo já passou por isso, tá? Mas o detalhe é Lá na academia, ou no canto do elevador Tem dois espelhos assim, ó Um espelho aqui e um aqui Fazendo um ângulo de 90 graus Quando esse ângulo é de 90 graus Eu que estava aqui Olha o que acontece Eu vou enxergar um de mim aqui Outro de mim aqui E outro de mim aqui Assim, mais ou menos Imagem, imagem, imagem Professor, quer dizer que se... E eu sou o objeto Quer dizer que, então, professor Se eu ficar na frente de um espelho Na frente de dois espelhos, olha só Em que eles façam ali, entre eles, 90 graus Aparece três de mim? Sim! Dá uma olhada na imagem Olha lá, olha só Ângulos de 90 graus Não me perguntem por que eu preferi colocar uma base Não é esmalte Antes que alguém pense Olha só que interessante Tem um vidrinho ali na frente De um esmalte, de uma base, né? E como fazem 90 graus ali os dois espelhos Olha só, 90 graus É como se fosse o cantinho da parede 90 graus Aparece quanto deles? Olha só Tem o objeto Que é o principal Que é realmente o objeto E forma outras três imagens Professor, mas como eu poderia saber Se um objeto sozinho Forma três imagens? Porque nesse caso O número de imagens formadas Deu três Olha só O número de imagens formadas Deu três Esse é o objeto real Ali, ó E esses três E os outros três São imagens com ângulos de 90 graus Formam três Como eu saberia disso? Olha que simples Temos uma Fórmulazinha Ali está a fórmulazinha Em que N é o número de imagens Que será formada Alpha É o ângulo entre os espelhos Naquele exemplo Ângulo de 90, certo? Ângulo de 90 Então o alfa vai valer 90 E 360 É 360 mesmo Está vendo? Tá? Simples assim Vamos lá Olha só Como é que eu saberia então Que com 90 Dava três imagens Porque o número de imagens formadas É igual 360 360 Divididos por Qual que era o ângulo mesmo? O ângulo entre os dois espelhos 90 graus Então 90 graus Menos um Primeiro você resolve isso aqui Pelo amor de Deus Primeiro resolve isso Número de imagens é igual 360 divididos por 90 Dá quatro Quatro Menos um Número de imagens Três Olha que simples Professor É simples assim? Sim Simples assim Entendeu? Se não entendeu Volta o vídeo Vou dar um pause aí Copia Tranquilo? Ah professor E se ele tivesse feito assim? Por exemplo Ao invés de ter 90 graus Assim professor Ó Vamos fechar os espelhos Vamos fazer esse espelho andar E fazer tipo 45 graus professor Daí o que acontece se eu colocasse aquele esmaltezinho Bem aqui professor Aquele esmaltezinho bem aqui Dá uma olhada lá Com 45 graus Olha como fica Conte o número de imagens com 45 graus Agora nós fechamos um pouquinho Antes os espelhos estavam assim Agora eles estão com 45 graus Quantas imagens você está contando lá? Vamos lá Uma Duas Três Quatro Que é bem na divisão dos dois ali ó Igualzinho Ficou o canto Cinco Seis Sete Imagens Será que eu saberia dizer Antes mesmo de olhar aquela figura? Claro ó Quantas imagens Nós já vimos que deu sete Quantas imagens se formariam Se 360 Divididos por Qual é o ângulo lá agora? 45 graus Divididos por 45 Menos um Olha só a formulazinha ó Número de imagens 360 Divididos por 45 Você conta lá Ah deu oito Oito Menos um Sete Sete imagens Você já esperaria Sem precisar fazer o teste Com essa formulazinha Saber que Se o ângulo entre os espelhos For 45 Dá sete imagens Formadas Né? Ah que simples então Professor É só colocar o ângulo aqui embaixo Né? Ó O ângulo aqui embaixo Divido Divido Dá pra saber Quantas imagens serão formadas Mas E resolvendo aquele problema lá Professor Do mágico? Olha o exemplo nosso Resolvendo o problema do mágico O mágico queria Que aparecesse para o público O público conseguisse enxergar nove Nove cadeiras Mas ele só tinha três Olha o que você tem que pensar pessoal Se ele tinha três cadeiras Uma cadeira Duas cadeiras Três cadeiras Ele queria que o público enxergasse quantas? Nove professor Tá? Nove Então ele tinha que enxergar Olha só onde tá a jogada O público tinha que enxergar as três cadeiras Que ele vai usar Óbvio né? Não vai deixar guardadas as cadeiras Ele vai usar três cadeiras E mais quantas cadeiras? Mais Seis Cadeiras Ó Por quê? O público não tem que enxergar Nove cadeiras Então o público vai enxergar As três cadeiras que ele realmente tem Né? E tem que enxergar pelo menos mais seis Ó Mais seis cadeiras Duas 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 Seis cadeiras que são imagens Mais as três que ele tem O público vai enxergar nove Olha a conclusão que eu cheguei pessoal Que cada cadeira vai ter que fazer quantas imagens Cada cadeira que tem ali vai ter que formar quantas imagens Essas são as imagens Ó Imagens Você tem que só pensar assim ó O mágico tem três cadeiras Só que tem que aparecer nove Se tem que aparecer nove Essas três cadeiras Essas três cadeiras tem que fazerem Tem que formarem seis imagens Tem que formar seis imagens Quer dizer que cada cadeira Quer dizer que cada cadeira tem que formar Cada cadeira tem que dar duas imagens Essa cadeira tem que dar duas Porque daí quando o público olhar O público vai ver todas elas As três cadeiras de verdade E mais seis imagens Por isso que nós vamos conseguir nove Então a pergunta A dúvida que todo mundo tem É o seguinte Todo mundo erra aqui Pensa comigo Acabaram os seus problemas Todo mundo erra aqui Você não vai mais errar Todo mundo erra aqui o que? Você chegou à conclusão que cada cadeira Tem que formar duas imagens Por quê? Porque são uma cadeira mais uma imagem Ó Uma cadeira mais duas imagens dá três Uma cadeira mais duas imagens dá três Uma cadeira mais duas imagens dá três Então o público vai enxergar as nove Quantas imagens tem que ser formadas? Quantas imagens tem que ser formadas? Quantas imagens tem que ser formadas? Duas Duas imagens Cada objeto tem que dar duas Aí você pega na fórmula Aí você pega naquela formulazinha E você sabe que N é igual a 360 Menos É dividido por alfa Menos um Você vem aqui E você sabe que os espelhos Tem que formar duas imagens Para cada objeto que eu coloco lá Então Duas imagens É o que eu tenho que colocar aqui Número de imagens é igual a dois Dois é igual a 360 Divididos por alfa Menos um Que ângulo então Que esse mágico vai ter que arrumar? Esse ângulo vai ter que arrumar os espelhos Com que ângulo? Esse mágico vai ter que arrumar os espelhos Com que ângulo? Você passa para cá o alfa Passa o menos um para cá Fica dois Menos um Que veio para cá Veio somando Fica três Três é igual a 360 Divididos por alfa O alfa está dividindo Passa multiplicando Que está multiplicando Passa dividindo Fica alfa é igual a 360 Divididos por três Alfa é igual a 120 graus Olha só que interessante Ele tem que arrumar o ângulo Em 120 graus Olha lá como isso é verdade Olha lá Olha lá 120 graus entre os espelhos Aquele esmalte Aquela base Formou duas imagens Ó Aquela base Formou duas imagens Está vendo lá? Formou uma imagem aqui E uma aqui Então quer dizer que se ele tivesse colocado Três bases Ó Cada base daria mais Daria mais Duas imagens Cada base daria mais duas imagens E o público iria ver Três cadeiras Mais três Mais três Por isso que ele arrumou o ângulo Em 120 Eu espero que você tenha entendido Se não pessoal Dá uma voltadinha no vídeo E por favor Aproveita